Dessa ideia de conta corrente, eu acho que nunca foi assim, não sei porque vocês reservaram 300 milhões. Aí o que acontece? Eu volto ao presidente Lula, falei, presidente Lula, acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente. A empresa sempre contribuiu conosco, nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição. Eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado. Ele falou, vamos ver, tal. Dias depois o doutor Emílio volta ao presidente Lula. Isso aí numa reunião do dia 30 de dezembro de 2010. Nessa reunião o presidente Lula leva a presidente Dilma, a presidente eleita, para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Aldebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos, lícitos e ilícitos. Não o senhor estava nessa reunião? Não estava nessa reunião, não. O presidente Lula no dia seguinte me chama de novo. Eu não era do governo nessa época, eu era deputado, mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma, que acabava de ter sido eleita. Então o presidente Lula me chama de novo e fala, olha, o Emílio veio, tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se fornecedor. Na primeira leva de privatizações, onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos, de Campinas, Viracópolis e de Brasília, a Aldebrecht foi perdedora, perdeu os três. Eu fui à presidente Dilma e ela disse que eles deviam ficar calmos, que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto. Aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulhos, no Galhão, no Rio de Janeiro. Como foram beneficiados? Houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galhão, em condições livres. E isso foi colocado por solicitação da Aldebrecht, então? Foi colocado por solicitação da Aldebrecht. Vai lá e me ajude a convencer a Maria, a dona Marisa, de que esse prédio é inadequado, a compra foi inadequada, porque se eu fizer isso ela vai ficar brava comigo, porque ela fala que eu não cuido disso e tal. Se você fizer ela vai entender melhor, porque ela gosta de você, ela te entende e tal. Eu fui lá achando que ia ter uma discussão, uma briga com a dona Marisa, mas na verdade tive uma briga com o doutor Bumlai e o doutor Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal. E acho aqui, doutor, que do ponto de vista deles, que são homens de negócio, era normal. Não estou aqui criticando as pessoas, não é? No conjunto, considerando a pessoa do presidente Lula, o governo Aldebrecht, o Instituto Lula, aquilo era uma fratura exposta, um convite à investigação. E como é que as coisas são? Aí a reunião andou mal, foi muito ruim, mas a dona Marisa, se eu quero ser honesta com o senhor, não fez nenhuma exigência, ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio, por isso esse prédio foi dispensado. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas eu não sei porque ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal, é que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim, pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Esse é o juiz Sérgio Moro agora, em poucos minutos. O Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio. Envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Debreche, para o próximo ano, várias palestras. Envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. O presidente Lula me procurou, eu ficaria surpreso também. Eu não estranhei a surpresa do presidente, mas ele não mandou eu brigar com a Debreche, ele mandou eu recolher os valores. Correto. Só para lembrar, essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht, o senhor não estava presente? Não. Não. Certo. Eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula, na manhã seguinte. O senhor mencionou, numa sua resposta, tentei ajudar que não andassem as investigações da Operação Lava Jato, juntamente com o ex-presidente? Sim. Em algumas oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas, no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos à revolução. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou o presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito. Ele já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... Mas o senhor estava presente? Não, não estava presente. Por que eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, ele diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas eu não sei por que ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal, é que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim. Pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com...